Viram a nossa vinheta nova? Que linda! Agora é boa noite, Sergipe! E hoje a gente já começa o programa do jeito que o povo tem gostado, com a rodada de fofocas na hora do Venenoso. Vocês gostaram do novo horário? Participe, envie seu WhatsApp para que eu possa ler o seu comentário. Lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde mora. E agora sim, é a hora do Venenoso! Ah, hoje a gente começou diferente! Elas fazem tanto sucesso que a gente já começa com elas. Elas são felicíssimas aqui. Horário nobre, né? E a gente conta com a audiência de todo mundo, né? É, com certeza. E aí todo mundo dá aí ligadinho na gente, né? Olha aí, erva venenosa, a musiquinha. Erva venenosa, a Rita Lee, mas vamos de fofó. Pensamento venenoso. Pensamento venenoso, aquela musiquinha bem zen, né? Bota o pensamento venenoso, coxinha. Cadê aquela musiquinha bem zen? E aí, olha, até o dólar está se valorizando. E você aí, correndo atrás do seu ex-mulher melhor! Esse pensamento é bom, né? É bom, né? Deixa a ex pra lá, né? Tem que se valorizar, né? Ex é ex. É tipo a frente. Figura repetida não preenche álbum, né? Olha aí, figura repetida não preenche álbum. Não preenche álbum, com certeza. Vai se valorizar. Você vê que veio, foi venenoso. Novo horário, né? Novo horário. E a venenosa de hoje, no final do quadro? Ai, eu tô curiosíssima. Olha só, aniversariante do dia 20 de janeiro, a empresária Tereza Franco levou muita gente bacana à Praia do Saco, no último sábado, para a festa de comemoração do seu aniversário. Um banner na entrada da festa já trazia a frase Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Bem a cara do aniversário antes. Um grande abraço à Tereza. Olha só, que foto bacana. A Tereza com os filhos. Bem clima de carnaval, né? Oswaldo e Marcos. Bloquinhos e rua. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Vamos sim. E hoje é dia de parabenizar a minha amiga linda, a Vitória Gugel, herdeira aí de várias empresas do ramo da automobilística. A gata reuniu muitos amigos ontem à noite em um bar na 13 de julho para o coro de parabéns. Um beijo, Vicky. Muitos anos de vida, muita saúde. E o meu amigo Juarez Júnior, não para quieto. Ele mal se recuperou. De uma contusão e já arrumou as malas e fez o que mais gosta de fazer, viajar. A primeira parada do empresário foi a cidade de leste, lá no Paraguai. Logo em seguida... Eita mosca e Juarez aqui no estúdio! A mosca vai prestigiar o meu horário! Já no Brasil ele visitou as cataratas. Vou pegando as minhas cobras para comer minhas moscas. Não, eu quero calar a língua da cobra, mas não vai calar não. É verdade, ele brincou na foto dizendo assim que pena que ele não desceu no barril, aí nas cataratas do Iguaçu. O Juarez Júnior, porque todo mundo faz uma brincadeira, né? Desce até que ele vai ter um desenho antigo e a galera desce de barril. Vamos para frente! Vamos sim, com certeza. Vamos, galera. Tem venenosa já. Já que é venenosa? Já tem venenosa. Pode ser venenosa agora, produção? Vai, olha só. Deixa para o final, venenosa. Dá tempo de ir. Tem mais uma, tem mais uma. Tem mais uma. Para deixar todo mundo mais curioso. É, eu fiquei sabendo que Villemar Paulini, empresário Villemar Paulini, quando abril chegar, vai colocar mochila nas costas, vai visitar muitos países da Europa. A viagem já vem sendo planejada há muito tempo. E pelo que eu fiquei sabendo, se tudo der certo, ele vai fixar moradia por lá mesmo. Coisa boa. Sempre é tempo de buscar felicidade, mudar de vida, não é importante. Agora a venenosa. Agora a venenosa. Essa semana, pela segunda vez, aconteceu a separação de um casal muito conhecido da sociedade. A primeira vez que eles se separaram, as bocas, as línguas felinas, que não foram as minhas fechadas, as minhas fechadas, falaram que a esposa pegou o marido no estacionamento do condomínio com um bonitão no carro lá no ralo e rola, né? Mas será que estava assim? Podia estar conversando os dois, né? Aí eles se separaram. E agora, novamente voltaram a se separar. Será que pegou o marido no carro? Será? Será? Eu sei de tudo, hein, amigo? Eu quero te agradecer, venenoso. Ficou com a gente até o finalzinho ali. Muito obrigada. Deixa eu ver, tô de volta. Até lá. Vai, Cascavés. Um beijo, Cascavés. Agora vamos falar de beleza. Quem acompanha meu Instagram lá no arroba tamiristãfrance, nas redes sociais, vê que eu estou sempre me produzindo no melhor centro de beleza de Sergipe. Eu tenho sempre conversado com vocês que o Exuberance é o melhor centro de beleza da capital sergipana, que em breve completa um ano. Foi inaugurado ano passado no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. E o Exuberance tem uma estrutura impressionante, top de andar, lavatórios com massageadores, suíte nupcial, para produzir noivas e madrinhas para casamento, Espaço Kids e muito mais. Tem várias promoções rolando. Marque seu horário por lá e amanhã a gente vai estar recebendo um profissional de beleza aqui, Douglas Oliver, que vai preparar uma fantasia artística e ensinar você a fazer aí em sua casa. A gente tem uma outra notícia importante aqui. Olha, no meio da tarde, a gente recebeu a visita de um telespectador que estava ligadinho em nossa programação na semana passada e que acertou uma brincadeira que fizemos aqui sobre a mudança de horário. Ele recebeu hoje ele aqui. Como é que é o nome dele mesmo? Produção? É o Everton. Everton da Barra dos Coqueiros. Um grande beijo para todo mundo da Barra dos Coqueiros que acompanha agora ao Boa Noite Sergipe. Ele ganhou aí uma sessão, uma massagem para ficar no shape aí para o carnaval. E agora a gente vai rapidinho para o intervalo, é isso? É isso mesmo. A gente vai rapidinho, ó. Coisa rápida, é um tapa. Eu volto já já e no próximo bloco tem polêmica aqui no Boa Noite Sergipe. Já já.